Nesse dia do cliente, a gente quer deixar o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento por você, cliente amigo, ter escolhido a Cozil por fazer parte do seu negócio. O cliente é a nossa inspiração e desenvolver um bom trabalho, bons produtos e serviços tem sido a nossa transpiração, a nossa dedicação, a nossa entrega. É no cliente que tudo começa. O cliente é o principal motivo da nossa existência. É por você, cliente, que estamos aqui trabalhando arduamente para sermos cada dia melhores. A você, cliente, o nosso muito obrigado. O cliente é o bem mais valioso e o patrimônio mais importante que toda empresa pode ter. Portanto, mais do que nunca, muito obrigado, estamos juntos e parabéns pelo seu dia. O cliente é nosso bem maior e o nosso trabalho ganha um significado totalmente especial quando reconhecido por clientes como vocês. Por isso, venho agradecer a confiança depositada. Muito obrigado. O cliente, para nós, de suma importância, é o oxigênio que mobiliza a empresa. O nosso sucesso está atrelado ao sucesso dos nossos clientes, que para nós é um orgulho e uma gratidão ter um cliente satisfeito utilizando e operando com nossos equipamentos. Nosso muito obrigado, nosso respeito, a nossa gratidão por esses 35 anos de parceria com nossos clientes e com os resultados alcançados. Nosso muito obrigado. Pode acontecer o que for, com o distanciamento ou não. Nós estamos trabalhando por você e pelo seu sucesso. Estamos atentos às suas necessidades. Nós estamos juntos. Muito obrigado pela confiança. Obrigado.